E ele se aproximou aqui e me atacou arrancando uma parte da minha orelha. Inclusive, por coincidência, nós estamos aqui, nesse exato momento chega a pessoa que causou tudo isso, né? Nós vamos conversar com ele aqui. Essa situação, como é que ocorreu essa situação? Por que aconteceu essa situação? Como é seu nome? Milton. Milton. É. É muito simples. Quando as pessoas quebram as regras de ouro, então elas vão ter o caos. O camarada me ofendeu, ele quebrou minha harmonia. Eu já não vou com a cara dele porque ele bate na mulher, bate nas filhas. Ou seja, ele é um cafajeste. Supostamente ele é um crente que vai na igreja, mas faz aquela máscara de santo, mas age igual um demônio, completa com a família, porque trata mal todo mundo. Ou seja, ele julga muitas pessoas pela aparência. Eu odeio ver as pessoas julgando os outros pela aparência. Então, às vezes a gente tem que ser dura por dia.